Nós já mostramos aqui no Bem na Hora, colecionadores de vários tipos, vários já passaram por aqui. Mas lá em Andradina, é o colecionador de objetos antigos que chama realmente a atenção. Ele tem verdadeiras elíquias. Ah, vem cá, a senhora lembra daquelas máquinas de costura que funciona, funcionava ou funciona até hoje? A marivela, sabe? É, tem até isso lá. Vem pra cá, pode rodar a matéria, Vivi. Nós estamos na cidade de Andradina, interior de São Paulo, para conhecer um colecionador de objetos antigos. Vamos fazer agora uma viagem ao passado. Tudo bem, seu Marco? Tudo isso, tudo bem? Eu sou a Viviane, muito prazer. Prazer, tudo bem. Posso entrar? Fique à vontade, vamos entrar. Conhecer sua coleção? Por favor. Dá licença. Dá vontade. Aqui estão as primeiras peças da coleção do Marco Antônio. De quem são esses objetos? Essas peças eram do meu finado avô, o Antônio Módulo, que era carpinteiro aqui na cidade de Andradina. Passou pro meu pai e meu pai me deu. E eu coloquei nessa placa de madeira aqui pra homenagear meu avô, né? Que ele era uma pessoa maravilhosa, um italiano, brasileiro, que gostava muito de mexer com artesanato, com marcenaria principalmente. Era um excelente carpinteiro aqui na cidade e muito requisitado quando estava vivo ainda. Então, é um modo de homenagear o meu avô, o Antônio Módulo. E ficam aqui as lembranças, né? O que mais que tem aqui? Tem muita coisa antiga, gente. Olha só. Tem máquinas de costura. Como é que você começou a colecionar? Por que esse gosto por coleção? Paixão. Eu trabalhei com duas das famílias mais tradicionais do país, as mais ricas. Eu trabalhava como guarda-costas dessas famílias. Eu comecei na Camargo Correia como guarda-costas do Sebastião Camargo, que hoje é falecido. Trabalhei muitos anos. Depois eu fui para o Banco Real. Trabalhei com o doutor Aloysio de Andrade Faria também, com a esposa e a família. E eu, as esposas dos dois, do seu Sebastião e do doutor Aloysio, frequentavam muito o antiquário, né? Gostavam disso aí. E eu, como guarda-costas delas, participava disso. Eu peguei o gosto. Eu comecei a aprender. Este ferro estava enterrado. A pessoa que me deu disse que já tinha mais de 10 anos. Você pode ver que corroeu bastante. E eu peguei... Ele ficou mais de 20 dias para eu conseguir tirar toda a sujeira dele. E depois eu tive que pintar ele com aquela tinta spray, jogar um pouco de dourado para que ele voltasse um pouco a vida, né? Para deixar aqui... Como que era usado este ferro? Este ferro é a brasa. Este ferro é a brasa. Ele tinha... Você abria ele aqui, né? Ele está travado por causa do tempo que ele ficou muitos anos enterrado. A pessoa colocava a brasa aqui e passava. Tem aquela arca lá que eu comprei de uma pessoa aqui de Nova Independência. Eu reformei ela aqui na área. Lixei todinha. Depois eu invernizei. E eu mantenho ela aqui. Porque é uma peça muito antiga, muito rara. Eu não consegui nem datar de que ano que ela é. Eu não consegui. Mesmo pesquisando, eu não consegui. Eu demorei 11 anos e faz 6 meses que eu consegui trazer essa peça para a minha casa. Eu consegui comprar de um colecionador de Santa Catarina. Este rádio hoje está avaliado em média em 3 mil reais. Porque ele foi totalmente restaurado. Ele é todo original, restaurado. E eu até agora não tive coragem de ligar ele e de testar ele para nada. Eu tenho medo de testar e acontecer algum problema. Porque hoje em dia você não encontra mais as peças com facilidade, né? É os 6 botões. Esses botões são todos de madre pérola. Então, você vê a madeira muito bonita, muito bem cuidado. Está bem conservado. Está bem conservado. O restaurador fez um trabalho magnífico. E quando chegou aqui em casa, eu parecia uma criança que ganha o primeiro doce, né? Esse é um antigo barbeador. Olha, que legal. Um antigo barbeador. Colocava a gilete aqui dentro, né? E os homens faziam barba com essa peça. Só que também é uma peça rara. Porque antigamente ela era aniquelada, igual relógio. E essa é dourada. Eu nunca tinha visto. Você não vê mais as pessoas se interessando pela história antiga, pelas coisas do passado. É tudo... Hoje em dia é tudo muito digital, né? Tudo muito digital. Você entra numa casa, você vê uma família, cada um tem um celular na mão, ninguém conversa com ninguém. Agora aqui não. Aqui eu e meu filho, nós gostamos muito, a gente conversa muito. Eu sinto prazer em ver as coisas, né? Móveis antigos, tudo que diz da parte antiga. Porque tudo tem uma história, né? Tudo que você tem dentro do antiquário, ele tem uma história. Ele passa na mão de uma pessoa, ele foi fabricado em tal época. Então, é paixão. E o Marco, gente, ele faz sucesso na cidade por causa das coleções dele. Só que nem tudo são flores. Dá uma espiadinha. Além dos objetos antigos, o Marco também coleciona peças de porcelana, que ficou uma coleção ainda maior. Olha só como tá a cozinha dele. É toda repleta de porcelana. Sim. Tem xícaras de várias... Essa mesa aqui não usa mais ela, né? Não, eu uso ela só pra deixar de enfeite mesmo, pra colocar as xícaras, né? Todas as peças que tem aqui, nenhuma delas foram usadas. E no caso das porcelanas, se misturam, né? Tem alguns objetos que são antigos, algumas peças antigas. E uns atuais, uns atuais. Esse bule também eu ganhei de presente de uma senhora de Minas Gerais, a Dona Maria Cunha, que me deu de presente por ter ajudado ela a vender algumas peças de porcelana. Olha só que diferente essa daqui. Sim, é uma peça numerada, ou seja, uma peça pra colecionador, nunca foi usada, né? Esse conjunto aqui eu adquiri há pouco tempo, é um conjunto chinês também, pintado à mão, muito bonito. Acabamento dele impecável. Tem o famoso sino que se usava, né? Pra chamar os empregados antigamente, de porcelana também. Já tentaram comprar, mas eu também não quis vender, porque é muito raro, né? É uma peça rara. Uma peça rara. Como essa xícara aqui que eu falei pra você, que é da China, é uma porcelana polimerizada, e ela veio em formato de pavão. Olha só quantas peças aqui nessa sala. Foi aqui que começou toda a coleção, né? Você começou nessa sala, na verdade, né? E você agora já começa a vender essas peças? Sim. Por que um apaixonado vende as peças? Eu fui submetido a duas cirurgias de coluna há 18 anos atrás, e eu convivo com dor há 18 anos. Além das duas cirurgias de coluna, que eu tenho muito parafuso, muita placa no corpo, eu tenho uma doença chamada fibromialgia crônica. E com essa coisa de sofrer com dor há 18 anos, eu entrei numa depressão muito profunda. E eu venho tratando já há anos essas dores, eu tomo um remédio muito forte. Em janeiro do ano passado, infelizmente, eu tive uma trombose na perna direita. E eu não vi outra saída a não ser começar a vender as porcelanas da minha coleção pra poder manter a casa, meu filho na escola, pra ajudar a pagar as contas. Doeu. Doeu muito. Porque tinha peças assim, que eram raríssimas que eu tinha, né? Peças únicas. Você disse que passa por uma depressão, de certa forma, colecionar objetos te ajuda a vencer essa depressão? Sim, muito. Me ajuda, porque é um prazer, uma paixão, né? Como esse trio que tem aqui embaixo. Esse trio aqui é de 1950. Esse trio. Ele é de 1950. Lindo, maravilhoso, um acabamento com fios de ouro. São peças raras. Eu ainda estou segurando pra não vender, né? Uma paixão que passou de pai para filho. O João Vitor, que é o filho caçula do Marco, vai herdar tudo isso aqui. Chega aqui, João Vitor. Tudo bem? Como é que começou essa paixão? Ah, desde muito cedo, meu pai sempre me ensinou, cresci no meio do envolvimento disso. Muitas vezes, em viagens que eu fazia com ele, ou até em companhias. Porque, por exemplo, meu biso, tinha muita coisa dentro de falecer. Meus avós, minha avó gosta muito, tem cristalera na casa dela. E sempre, desde pequeno, eu tive um grande envolvimento com isso. Essas aqui são duas santas da Nossa Senhora. Eu ganhei de presente. Veio de uma de Minas e outra veio do Rio Preto. Qual que é de Minas? A de Minas é essa. Essa daqui. Ganhei de presente de uma amiga do meu pai. Ela mandou numa compra dele. Porque ela sabia, ele conversava muito. E ela ligava muito em casa. E um dia que o meu pai comentou com ela, que eu sou muito religioso. Que era o dia do meu acrismo. E ela mandou de presente pra mim. E chegou há um tempo atrás e eu deixo guardado. Essa fica no meu quarto. E essa daqui? Essa aqui eu ganhei veio de São José do Rio Preto. Pra mim. Um amigo do meu pai, o Júnior. A gente comprou. E ele me deu de presente. De uma compra também. E você vai continuar com essas paixões? Colecionando junto com o seu pai? E também com essa fé? Sim, eu tenho muito prazer em colecionar junto com o meu pai. E manter. Tenho muita vontade daqui a uns anos pegar e levar pra casa. Pra minha própria casa. E deixar um lugar só pra mim, pra ele ali. Assim como se fosse um museuzinho. Porque eu acho muito legal.